Olá galera da segunda série, hoje então a gente vai estar trabalhando conteúdo de história sobre Goiás colonial. Como vocês já viram, a América colonial, nós hoje vamos estar passando para Goiás, para a gente entender esse processo de colonização dentro do estado de Goiás, evidenciando os acontecimentos como as expedições de bandeiras e entradas, como aconteceu o povoamento e também o processo da mineração. Essa aula é do dia 27 do 4, que a gente vai estar trabalhando mais profundamente a seguir. A atividade que eu pedi para vocês fazerem, a primeira coisa, foi vocês assistirem o link de um professor muito interessante que fala sobre as aulas, fala sobre essa evidência das primeiras bandeiras e entradas dentro do processo territorial e de povoamento no estado de Goiás. Ele fala de uma forma mais sucinta e eu pedi para vocês fazerem um pequeno resumo, enumerando os acontecimentos e explicar sucintamente o que aconteceu. Claro que aqui eu não vou me avistar a muitos detalhes, mas eu fiz aqui um apanhado do que vocês poderiam ter tirado dentro desse texto. O que a gente tem que colocar? Que já no primeiro século da colonização, diversas expedições percorreram parte do território do atual estado de Goiás, principalmente voltar para essas entradas e bandeiras. Essas expedições organizadas, principalmente no território da Bahia, centro então da colonização, eram de caráter oficial, destinadas a explorar o interior e buscar riquezas minerais. Por quê? Você tem que entender por que aconteceu essas bandeiras e essas entradas. Porque o principal fator da lavoura da cana-de-açúcar, que foi instaurada aqui anteriormente, ele estava em declínio. E aí a coroa, tanto portuguesa quanto a coroa espanhola, procurava meios de melhorar a exploração, que foi no intuito de acometer essas entradas e bandeiras para adentrar o interior do Brasil. A primeira bandeira que partiu de São Paulo, possivelmente chegou até o sertão de Goiás, no leste do Tocantins. foi a de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau, seguida de mais de nove bandeiras. O descobridor específico de Goiás foi o Anhanguera, o então chamado Bartolomeu Bueno da Silva. Mas isso não significa que ele foi o primeiro a chegar a Goiás, mas sim que ele foi o primeiro a vir em Goiás com a intenção de se fixar aqui. E isso foi provavelmente no período de 1690 a 1718. Bartolomeu Bueno da Silva, que é esse que chegou até o estado de Goiás, a cidade de Goiás especificamente, ele era experiente e já tinha promovido muitas capturas a índios e também feito outras bandeiras em outros lugares. Ele era cego de um olho e isso acabou fazendo com que os índios vissem ele com uma visão bem pejorativa. A primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho, fundou-se o Arraial de Santana, que depois seria chamado de Vila Boa e mais tarde de cidade de Goiás, sendo durante 200 anos esse local a capital do território. A ocupação humana dessas zonas processasse-ia com extensão da pecuária e da lavoura durante os séculos 19 e 20. Essa instalação dessa economia colonial do Brasil foi marcada pelo caráter extremamente limitador das políticas de exploração e desenvolvimento estabelecidas pelo governo português, interessados em ampliar a margem de seus lucros com o atendimento das demandas do mercado europeu. Ou seja, como eu falei anteriormente, eles estavam apenas interessados em explorar e lucrar. A coroa portuguesa formou extensas propriedades voltadas para a produção do anil, da salsa, do urucum, das noz, noz de pichirum, pau-cravo, gergelim, cacau, baunilha e caçanha do pará, que eram chamadas de drogas do sertão. A descoberta das drogas do sertão ocorreu em um período em que a busca por especiarias no mundo oriental estava em franco processo de decadência. Além disso, a busca e o comércio das drogas do sertão tiveram fundamental importância para a ocupação da região do norte do Brasil. Então, especificamente, eram essas questões que vocês poderiam tratar. Já no segundo momento, com a leitura do mesmo texto que eu ofertei a vocês sobre as bandeiras descobridoras do informamento de Goiás, vocês resolveriam questões relacionadas às explicações dadas dentro do texto. Então, diante disso, a gente vai fazer uma apanhada dessas questões para que fique mais claro para vocês, principalmente, esse povoamento do estado de Goiás. Número 1. As expedições chamadas de entradas e bandeiras tinham qual objetivo e qual foi o papel histórico das entradas e bandeiras? Lembrando que as entradas e bandeiras eram expedições oficiais organizadas pelo governo, que elas tinham o intuito de trazer pessoas para essas regiões para buscar novos meios de exploração. Elas eram financiadas por particulares, ou seja, senhores de engenho, donos de minas, comerciantes. E essas expedições tinham o objetivo predominante de capturar os índios, fujões e procurar pedras e metais preciosos, que acabou favorecendo também muito o estado de Goiás, do Mato Grosso e Minas Gerais, a mineração. Conte a história de como foi o descobrimento de Goiás e como foi o processo de povoamento. Essa primeira ideia que a gente tem desse descobrimento foi um negócio meio mítico, mas realmente eles já tinham todos os intuitos nessas explorações. Como vocês já viram anteriormente, eles já faziam essas expedições em outros lugares. E a primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho, na bacia do Rio Vermelho mesmo, dentro da cidade de Goiás, que fundou-se o Arraial de Santana, que depois seria chamado de Vila Boa e mais tarde de cidade de Goiás, sendo durante 200 anos a capital do território, ou seja, a capital do estado de Goiás. O povoamento determinado pela mineração de ouro, é um povoamento mais regular e mais estável, sem nenhuma ordem. Quando o ouro se esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha-se ou desaparece. Isso aconteceu em muitas regiões do estado de Goiás, regiões que eram prósperas, com o fim da mineração, acabaram definhando. Três zonas povoaram-se assim durante o século XVIII, com uma relativa densidade. Uma zona no centro-sul, na região do Tocantins, e por fim, o verdadeiro norte da capitania, ficava ainda sem nenhuma povoação. O sul e o sudoeste, todo o Araguaia e o norte, desde o Porto Nacional até o Estreito. A ocupação humana dessas zonas processou-se através da extensão da pecuária, da lavoura e da mineração, claro, durante o século XIX e século XX. Então, na questão três, ela traz a ideia de como a coroa portuguesa tratava a população no Brasil, e o que foram as drogas do sertão, e qual a sua importância econômica. A gente sabe que a população brasileira nunca foi valorizada, principalmente no período da colonização, e a coroa pouco se importava. Tanto que os colonizadores, eles estavam apenas preocupados com as suas necessidades internas, e não com a população da época, que era principalmente os mestiços, que eram as pessoas que vinham de Portugal, da Espanha, que acabaram tendo contato com os índios, com os negros, e surgiram os mestiços. No entanto, o crescimento da população colonial acabou incitando o desenvolvimento de outras atividades que precisavam abastecer as grandes regiões da exploração colonial, que eram abastecer as metrópoles. Essas regiões aqui, infelizmente, elas serviam apenas para abastecer essas regiões. Inclusive, na época do ouro, que a gente vai ver mais à frente, o Brasil tinha que pagar altas indenizações, altas taxas de ouro para Portugal. As chamadas drogas do sertão abarcavam uma série de produtos, como o guaraná, o anil, a sal, o lucum, a noz, o pau-crau, o gergelim, e a baunilha e a caçanha do Pará. Todas as especiarias tinham alto valor de revenda, ou seja, eles vendiam em outro lugar esses produtos a preço exorbitante, mas logo esse lucro não voltava para essas regiões. E com isso, começou a acontecer também o contrabando, como aconteceu também o contrabando com as pedras preciosas nessas áreas. Para controlar a exploração das drogas do sertão, Portugal optou por deixar a exploração desses gêneros a cargo das missões jesuíticas, que empregavam a mão de obra indígena. Inclusive, aqui no Brasil, muitos desses jesuítas criavam meios de fazer com que esses índios cada vez mais produzissem e explorassem essas drogas do sertão para abastecer o metrópolo. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula. Tchau.